Qual é a opção que define incorretamente a propriedade da matéria apresentada? Bom, então, para essa questão aqui, como você pode ver, a gente só precisa ver o que está errado. Então, existe uma alternativa que está errada e, consequentemente, as outras estão corretas. Então, nesse tipo de vídeo aqui, quando a gente olha a alternativa e fala isso aqui está certo, por quê? Está certo o que está certo. Então, como fica um vídeo meio estranho, eu já estou avisando a você que está acompanhando o vídeo e falar que eu já vou direto no que está errado. Então, a alternativa que está errada e que eu deveria marcar é a alternativa C. E por qual motivo? Porque quando ele diz que a dureza é a capacidade do material resistir ao impacto sem se fragmentar, aqui está errado essa propriedade. E por qual motivo? O motivo é que essa propriedade, a dureza, ela é a propriedade que diz sobre a capacidade de um material riscar o outro. Então, um exemplo clássico que a gente usa nas aulas é a questão da pedra. Então, assim, a pedra é capaz de arranhar um vidro. Então, a gente diz que o vidro é menos duro que a pedra. Então, a dureza do vidro em comparação com a pedra é menor. Ou então, a pedra em relação ao vidro, ela tem mais dureza, entendeu? Não sei se deu para entender a ideia. Então, assim, dureza tem uma palavrinha chave que é a capacidade de um material riscar o outro. Então, riscar é uma palavrinha que tem que aparecer quando a gente fala sobre a questão da dureza, né? Essa propriedade da matéria. Então, por isso que a letra C está errada e aí, consequentemente, as demais alternativas estão corretas, beleza? Então, é isso, galera. Questão de número 33 resolvida. E espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado a entender o porquê da alternativa que deve ser marcada para essa questão. É a letra C. Então, vamos lá.